Está aqui o resultado do curso que a secretária de agricultura trouxe junto com o Tiel. Aqui é um tanque que funciona com sistema de filtragem, tem filtro biológico, as cerdas vieram de fora e eu fiz também buscando conhecimento na internet, eu que fiz as escorras biológicas, a fese dos alevinas que estão aqui vai toda para aquele filtro ali, a água já sai no terceiro filtro ali já limpa, pura, a água está aqui cristalizada, limpa, limpa e queria só agradecer mesmo o apoio que a prefeitura tem dado, sempre que eu preciso de uma pipa d'água para repor, que esse sistema necessita muito de água nova, no mínimo a cada dois meses eu tenho que estar trocando a água desse sistema aqui. Esse sistema funciona com a água filtrada 24 horas, o peixe aqui não tem como sair um peixe de má qualidade, é um peixe trabalhado, a qualidade desse peixe aqui, graças a Deus até agora, não tem nenhum tipo de reclamação, se tem ainda não chegou ao meu ouvido. Só tenho mesmo a agradecer a secretária de agricultura, Júlia Jorge, e o prefeito Tiel pela força que tem dado. El Fábio é um peixe que seriously fique apresentado a Smol Uno, O P wait National Center